Marrone, distribuidor de gás e água mineral, muito bem, eu já já vou começar a ler aqui as mensagens, cara, eu tô ouvindo assim, eu tô ouvindo muitas coisas, deixa eu só ver aqui um negocinho, só pra eu confirmar, eu tô vendo e ouvindo muitas coisas que deixam o cara assim, assim ó, hoje durante todo o dia, o Grêmio foi mal no Grenal, foi mal no Grenal, o Grêmio mereceu perder, eu acho que não mereceu perder, apesar de ter tomado uma roda do Internacional, segundo tempo, segundo tempo, primeiro tempo o Grêmio teve 11 finalizações a gol, 11, 11, número estatístico, 11 finalizações a gol, só que verdadeiros traques, verdadeiras bolas atrasadas pro Rocher, o Rocher fez uma defesa importante, uma defesa importante e nada mais, foi um chute do Aravena, se não me falha a memória, que bateu cruzado um chute forte, foi o do Bright White também, um chute perigoso, e nada mais, o resto o cabeceio do Diego Costa, chute do Monsalve, chute do Aravena, mas chute que estão assim, sem aquela força, sem aquela explosão, sem a possibilidade clara do gol, a possibilidade clara do gol, o Inter achou um gol, o Inter achou um gol, num bate que bate, num recuo do Grêmio, o Inter achou um gol. Então, eu quero dizer pra vocês o seguinte, tivesse empatado o Grenal, tava tudo bem, tava tudo bem, só que havia, e há passarinho, uma torcida tão grande por parte da imprensa no Rio Grande do Sul, pra que o Grêmio se ferre, que assustador, passarinho, os caras estão, os caras estão, e tá aqui o Urubu, ó, cabeça pra baixo, daqui a pouco eu pego pelo pescoço, Urubu, não, ele olha no olho, olha aqui, ó, olha aqui, mau caráter, ó, olha no olho, rapaz, olha no olho, rapaz, olha aqui, ele vira todo, ó, o Urubu, esse aqui é o Urubu do programa, porque esse aqui é o Urubu que pode ser o Maurício Reque, ou o Luiz, não, como é que é? Ou Luiz Carlos Saraiva ou Maurício Reque, vota aí no chat, vota aí no chat, vai lá e vota, vota, como é que tu quer chamar Maurício Saraiva, não, Maurício, perdão, não, Reque, é, o Luiz Carlos, Luiz Carlos Saraiva, então vota, vota lá, esse é um dos Urubus, tá cheio de Urubus, aí eu tenho que ver que tem alguns passarinhos, que dizem que são gremistas, que se declaram gremistas, que faturam as custas do Grêmio, porque o Grêmio dá audiência, passarinho, porque Renato dá audiência, e esses caras querem detonar o Grêmio, tem estagiário falando bobagem, pra não dizer merda, em TV, estão de brincadeira, estão de brincadeira, tem cara que eu conheci há 15 anos atrás, passarinho, que era colorado, virou gremista, então tô de saco cheio disso, passarinho, tô de saco cheio, porra, aí tem uns caras que querem faturar em cima do Grêmio, ah, o Grêmio tá mal, tá uma bosta, desculpa o termo, perdão, vocês estão jantando aí, perdão, sabe que o Farido não é assim, Farido não é assim, o Grêmio tem, passarinho, Diego, Beto, quem nos acompanha, provavelmente, tá, eu vou dizer hoje, que é 21 de outubro de 24, a pior gestão da sua história de 121 anos, a pior gestão da sua história de 121 anos, e olha, eu já vi presidentes fraquíssimos no Grêmio, eu já vi presidentes derrubarem o Grêmio duas vezes pra série B, mas eu vou dizer, a gestão, a gestão.